Música Está no ar o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter essa companhia e essa audiência no programa de hoje A gente vai falar um pouco sobre cinema Há mais ou menos um ano atrás a gente fez um programa também parecido com esse Falando sobre o cinema E dia 3 de setembro está estreando um novo filme nos cinemas brasileiros O filme Você Acredita? E você tem visto isso aqui, o clipe do Antenados na Geral E a gente trouxe um pessoal para bater um pouco o papo sobre cinema tristão E também falar sobre o lançamento desse novo filme Para debater conosco sobre tudo isso recebo ele que é CEO da 360 Way Up Que está encarregado de fazer o lançamento desse filme aqui no Brasil Igor Sequeira, meu brother, bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigado André, é uma alegria estar aqui, obrigado pelo convite E vamos falar um pouquinho do que é o filme Você Acredita? Vai ser bacana Estou vendo o último ano aqui para falar sobre o Deus Não Está Morto Que você também lançou De lá para cá, cresceu? Mudou muita coisa? Mudou Eu sinto essa mudança, que é bacana A igreja em si mais envolvida O pessoal falando mais E eu acho que a tendência é aumentar tudo isso Obrigado, Guilherme, pela tua presença aqui no Antenados Vai ser muito interessante também a gente falar um pouco sobre envolvimento da igreja Porque é um filme cristão, a gente tem que envolver a igreja para ir ao cinema E quem faz muito nisso vai falar um pouco de como melhorar é ele Que é bispo da igreja Sara Nossa Terra Bispo Francisco Almeida Bispo, prazer recebê-lo aqui no Antenados na Geral Prazer é todo nosso, uma alegria muito grande estar aqui com vocês E o tema é atualíssimo, né? A igreja no cinema A pregação no cinema A mensagem no cinema E é entretenimento Acho que a gente nunca... Talvez uma das melhores artes hoje para se usar Para se falar de Deus Música a gente usa bem, televisão Rádio Cinema pouco... Não sei se... No Brasil, eu acho que foi do Mel Gibson, talvez, o primeiro Que a gente falou, ah, vamos lá, a paixão de Cristo e tal Toda temática Mas fora isso Foi o quê? Foi Deus não está morto e agora é esse É muito interessante a gente ter essa ferramenta também, né? É, tivemos outros filmes aqui no pessoal dos Estados Unidos, daquela igreja, né? Mas foi no cinema? Eu digo que foi no cinema mesmo Não, no cinema não Cinema foi três histórias Três histórias foi interessante Três histórias, daí você teve Metanoia, agora pouco Muito bacana Está crescendo, está crescendo Desde Mel Gibson, há 30 anos Eu falei, Mel Gibson, há 30 anos atrás Talvez a gente tenha que fazer um programa Outro programa, para a gente fazer uma pergunta Para a gente fazer a seguinte pergunta Por que a igreja sempre chega atrasada? Não, gente, nesse aqui dá para abordar Dá para descer o cajado nesse aqui, bispo Por que nós chegamos 20 anos atrás, né? Sempre, né? Chegamos sempre 20 anos atrás Mas tudo bem, chegamos, né? Isso já é uma vitória para a gente É verdade, vamos parar de demonizar e vamos começar a fazer É muito fácil E falar que não pode, não pode, não pode O que que pode? Você acredita, pode Vamos para o cinema também Para falar um pouco sobre isso Recebo ele, que é pastor membro da igreja Batista Central Atitude Ele é psicanalista, bacharel de teologia Meu amigo, Rafael Soares Bem-vindo, queridão antenado Muito bom estar aqui novamente Um ano atrás eu estava aqui também falando Sobre Deus não está morto, né? Sobre o cinema e a igreja O bispo falou muito bem, né? A pregação do evangelho na igreja E agora, a pregação da cruz de Cristo O evangelho da cruz no cinema Pregado talvez até um pouco menos do que se deveria nas igrejas Vai estar indo agora para o cinema Muito bom isso Obrigado, Rafael, pela sua presença Durante o programa você pode compartilhar alguma opinião conosco Vai aparecer na sua tela Todos os contatos para você interagir com a Atenas na geral A gente vai falar um pouco nesse programa sobre cinema cristão Como a igreja deve se envolver Mas deixa eu falar um pouco sobre o centro Vamos lá, o centro aqui do nosso debate É um filme que estreia dia 3 de setembro Nos cinemas em todo o Brasil Para você checar e ter melhor entendimento de onde vai ser Porque a maioria são capitais Você pode acessar o site www.euacreditonacruz.com.br Aprendi? Muito bem Então vamos ver o trailer do filme Você Acredita? É o meu marido Se você aceita Jesus Cristo como seu salvador Com o jeito ela não se importa em ser salva ou não O que eu preciso fazer para minha filha ser atendida Ninguém ajuda outra pessoa sem o interesse Não posso simplesmente ignorá-la Não estou pedindo isso Vá comigo Tu O que está fazendo não é certo Quer morrer Tu pronto Eu e você Dilem que você é Deus Por favor, não volte Eu já ensino onde você vai Mas você tem que escolher Dar o primeiro passo que vai mudar a sua vida Para a polícia Para o caminhão Eu preciso de ajuda Por favor, eu preciso de ajuda Mas o que a cruz realmente significa? Não é apenas um símbolo Ela é o caminho É a verdade Você acredita Em breve Dia 3 de setembro Setembro nos cinemas brasileiros A música Fala um pouquinho Vamos começar Vamos falar um pouco sobre essa produção Claro que depois vamos falar um pouco sobre De lá para cá Desde o último programa Acho que há um ano atrás Falamos sobre Deus não está morto São dos mesmos criadores Que Deus não está morto Então é interessante a gente Entender que tem um crescimento Tem uma escada É crescente Pelo que eu vi no trailer É melhor Em todos os sentidos Em termos de produção De conteúdo Os atores A gente está falando O bispo falou aqui Poxa, são atores Tinha um cara ali Senhor dos anéis Eu olhei e falei Caramba Fala um pouquinho Dessa produção específica Para a gente É americana E como é que ela veio para cá Então Eles produziram Esse filme em Michigan O Deus não está morto Que fez um grande sucesso O investimento Foi de 2 milhões Este São 7 milhões Então você tem Atores mais conhecidos Você consegue fazer Uma cena Igual aquela ali Do trailer O carro batendo E quase tudo caindo E Então E a ideia foi a seguinte Deus não está morto A gente falou sobre A existência de Deus Qual que é o segundo passo É o que? O sacrifício de Jesus Que é o que Nos liga até Deus E essa foi a ideia De falar Essa foi a ideia De produzir A produção durou Em torno de 2 anos E foi um trabalho Bem bacana O roteiro em si Passou por várias avaliações Porque são 12 histórias Então é difícil Você montar 12 histórias Em 2 horas Né? 90 minutos 120 minutos Então foi um trabalho bacana Só que a produtora Que é quem fez O Deus não está morto E fez vários filmes É Eles conseguem fazer Um trailer maravilhoso Uma produção boa Eles conseguiram chamar Atores de Hollywood E eles conseguiram montar Uma equipe bem estruturada Para alcançar Né? A mensagem Alcançar O público Certo Com a mensagem Para que se tornasse Um filme de cinema Isso precisa Uma coisa que eu achei interessante E acho que junto Um pouco disso Na questão da igreja Participar De projetos Desse tipo É A gente entender Crescimento Eu vou te falar Que desde a primeira vez Que teve o filme Três histórias Foi três Eu vi pessoas indo Mas ao mesmo tempo Eu vi pessoas Poxa, eu não vou mais Parece que não é legal Tem um filme que é melhor De Hollywood Claro que Botando um lado de filme Que o cara investe 70 milhões de dólares Você vai ter uma disparidade Muito grande De tudo Só que é interessante A gente entender Olha A gente não vai só Porque é muito bom E tudo Mas eu acho assim A gente tem um Existe não uma responsabilidade Mas um dever cristão Às vezes De fomentar e ajudar Aquilo que a gente acredita Se não está bom Mas vamos para o cinema O que aconteceu com isso O Deus nos está morto Teve uma produção Como teve uma presença grande nos cinemas Aquilo ajudou os caras Agora Muita gente Agora a gente vai produzir algo melhor Se a gente for para o cinema Eles vão vir para o negócio Ainda melhor Existe um crescimento A gente tem que entender isso A igreja tem que entender Que tudo tem um crescimento Não sei se o Igor sabe A Sarança Terra Ela tem um mistério Muito forte com os jovens E nós estamos fazendo Uma campanha no Brasil inteiro Chamada O povo da cruz O povo da cruz É porque Quando o pessoal lá Do Estado Islâmico Decapitou aqueles 21 cristãos egípcios Eles falavam assim Nós queremos destruir o povo Acabar com o povo da cruz Aí nós começamos uma campanha Chamada O povo Nós somos o povo da cruz Inclusive nós Estamos distribuindo Para os nossos jovens Uma cruz Perfeito E em cima dessa cruz Vários estudos Células Etc Para que eles possam entender O poder da cruz E por que nós estamos Chamados O povo da cruz Então eu acho que Esse filme chega na hora certa Chega no momento certo Até porque nós estamos Sendo invadidos Bombardeados Com todo tipo de mídia Todo tipo de informação E chega agora um filme Em que fala A prega sobre a cruz Fala do poder da cruz Fala o significado disso Eu acho isso Fantástico Sensacional Muito importante Agora O povo de Deus O povo da cruz Tem que se conscientizar Que nós temos que ocupar Todos os espaços É isso aí O cinema é um espaço Um espaço que a gente estava calado Por muito tempo A gente consegue responder Na televisão No rádio No cinema não tem voz E outra coisa Às vezes você vai ver Um filme bom Bom Filme bom Legal Mas vê cenas desnecessárias Que não precisavam ter E aí teus jovens vão ver aquilo Desnecessários Então Eu sonho com o momento Eu acho que o Igor É É um missionário Que o Igor está trazendo Essa cultura Está trazendo Produtos excelentes Para a gente Em que Eu sonho num tempo Que você vai assistir Um filme Que você sabe Que ele é cristão Que ele tem uma mensagem Que vai ser um bom momento Um instante interessante De você Estar ali com a sua família Com a sua esposa Com a sua namorada E curtir aquele instante Assim Eu vou sair melhor Eu absorvi uma mensagem ali Você entendeu Eu sonho com isso Eu sei que vai demorar um pouquinho Né Mas eu sonho com isso Eu gostei desse negócio De absorver uma mensagem Porque me vem Me vem em mente Já que a gente está falando De filme cristão É Existe Pelo menos no olhar de vocês Eu quero ouvir um pouquinho De cada um Diferença entre filmes Com temáticas bíblicas Por exemplo Hollywood Um ano passado E esse ano Estão produzindo Pegaram Assim Noé Êxodo Estão investindo De filmes Com temáticas bíblicas Talvez não necessariamente Filmes cristãos Eu não sei Eu assisti todos Gostei Alguns eu achei que Foi legal Como um filme Necessariamente não passou Eu não saí de lá Poxa Isso me passou A seguinte mensagem Tiveram Filmes com temáticas Cristãs Que não necessariamente Me passaram uma mensagem Mas você vê A diferença entre Um desse Que Meu irmão Aqui é Aqui é Acabou o filme ali Eu passou Deixa eu olhar Aqui Levanta a mão Você quer É verdade Não tem Rola o lance desse Não tem Rola no coração Olha A diferença que eu percebo Claramente Eu também vi esses filmes Todinhos A temática cristã É muito rica A bíblia é muito rica Em temas Históricos E não só evangelísticos A bíblia é um livro de fé A princípio Ela deve ser tratada Como um livro de fé É muito bom A primeira diferença Que você vê É o investimento 60 milhões 70 milhões Então são Os investimentos Rolidiano É absurdo Qual? Não é? 125 milhões Eu falei De reais ou dólares? De dólares Fui cauteloso Pega isso Bota 3.5 Multiplica E vê na calculadora Particularmente Eu gosto De ir no cinema Para entretenimento E ter temas cristãos Ter temas bíblicos Agora Esse filme Assim como O do ano passado Esse filme Você acredita É um filme De cunho Extremamente evangelístico Ele retrata A mensagem Da cruz De Cristo É um passo De fé No trailer Fala sobre isso Fala sobre fé Fala sobre vida Com Cristo Fala sobre O que devemos fazer E como Que devemos buscar Então realmente É um filme evangelístico Porque como o bispo bem falou Você sai renovado Você vai até preparado Para receber alguma novidade Parece que não Para muitos falam Não, não tem nenhuma novidade Claro que tem E aí você sai Inspirado A convidar pessoas Que não estão Desejosos De ir a um culto cristão Que estão com Pequena ou grande Aversão em relação à igreja Para ir no cinema Se entreter E aí quem convence O homem Do pecado Da justiça E do juízo É o Espírito Santo E se você Paga um ingresso A pipoca É mais fácil Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Eu quero falar um pouco sobre E eu acho que tendo a experiência Qual é a aceitação De um filme cristão Num cinema aberto Porque eu não estou falando De cinema em igreja Estou falando de cinemas Que você vai no shopping Na sua cidade É nesse cinema Que vai passar o filme Qual é a aceitação Quando uma pessoa Vai que muita gente Não vai para ver um filme Que eles estavam pensando Vai lá para ver Qual filme que tem no dia E ah, eu quero ver esse E chega lá E você acredita E vê uma cruz Tem uma receptividade interessante São só cristãos Que vão ao cinema Num cristãos Também participam Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenado volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau